Olá, pessoal, bom dia, bom dia a todos, como é que vocês estão? Segunda-feira, dia 29 de junho, sejam bem-vindos, olá, Sara, sejam todos muito bem-vindos, Juliana, deixa eu acenar para algumas pessoas aqui, legal, Camila, bom dia, grande, galera, vamos lá, Rose, Rosemary, Juliana, vamos lá, nós vamos continuar estudando os vários capítulos do meu manual penal parte geral, está aqui, edição 2020 pela editora Juspódio, se você não tem edição 2020, dá para acompanhar tranquilamente pelas edições anteriores, só fica esperto quando eu falo o número de páginas, quando eu falo o número de páginas, aí você tem que adequar, este é um projeto da editora Juspódio, onde eu estudo com vocês os vários capítulos do meu livro, e eu vou continuar com esse projeto até esgotar o manual penal geral, e depois que você esgotar o manual penal geral, aí eu já vou partir para o manual penal especial, vou fazer a mesma coisa, mas com a parte especial do código. Pessoal, eu quero lembrar que nós ainda estamos no capítulo 2 da parte 2 do livro, o meu manual de penal geral eu divido em três partes, primeira parte, teoria geral da norma penal, segunda parte, teoria geral do crime, e terceira parte, teoria geral da pena. Nós já terminamos a parte 1, teoria geral da norma penal, estamos na parte 2, teoria geral do crime, e só daqui a algumas aulas é que nós vamos para a parte 3, teoria geral da pena. Eu estou no capítulo 2, no capítulo 2 da segunda parte do livro, estou ainda trabalhando com vocês fato típico. Vocês devem estar lembrados que o fato típico é o primeiro substrato do crime, o fato típico é o primeiro substrato do crime, e o fato típico tem quatro requisitos, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Eu estou ainda no resultado. Já falamos de conduta, hoje eu quero falar de resultado. Na próxima live, vai ser segunda-feira que vem, nós vamos falar de nexo causal, e aí eu deixo para a live seguinte, tipicidade. E aí eu esgoto o fato típico, eu já migro para o segundo substrato do crime com vocês, aí eu já posso migrar para ilicitude. Então, só para situá-los, só para situá-los, nós estamos no primeiro substrato do crime, fato típico, o fato típico tem quatro requisitos, conduta, resultado, nexo e tipicidade. Já falando de conduta, hoje eu falo de resultado. Na próxima live, nexo causal, na live seguinte, tipicidade, aí eu já estou pronto para ir para o segundo substrato do crime, ilicitude. Todas as lives ficam gravadas e também são encaminhadas para o meu canal do YouTube. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, acione, ativem o sininho, porque ele te avisa sempre que tem um vídeo novo, vão lá no meu canal do YouTube, tem vários, vários vídeos, muito conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Eu vou desativar os comentários para poder começar a analisar o segundo requisito do fato típico, exatamente o resultado, tá ok? Então deixa eu desativar os comentários aqui, pronto, desativei. Vou pedir muita atenção de vocês, o assunto hoje é um assunto curto, mas despenca em concurso. Existe um verdadeiro fetiche dos examinadores com o tema resultado. Eu já situei o resultado no conceito analítico de crime. Você já sabe que o resultado é o segundo requisito do fato típico. Fato típico, que é o primeiro substrato do crime. Não tem crime sem fato típico. E para que haja fato típico, é indispensável. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. Vamos falar do resultado. Eu estou na página 293 do livro. Então hoje nós estamos na página 293 da edição 2020. Da edição 2020. Eu até já vi algumas pessoas perguntando, deixa eu esclarecer. Porque depois da live, do meio-dia até as duas horas da tarde, este livro fica com uma mega promoção, tá? Esse livro, ele fica com preço especial. Do meio-dia até as duas da tarde, fiquem atentos. Logo depois desta live, meio-dia até as duas da tarde, preço promocional. Para quem eventualmente tiver interesse e quiser adquirir. Vamos lá. Eu estou, como eu disse, estudando com vocês o Manual Penal Geral, parte 2, capítulo 2. Estou na página 293. Vamos aprofundar o resultado do crime. Da conduta, podem advir dois resultados. Eu começo a fazer esse alerta no comecinho do primeiro parágrafo do capítulo. Da conduta, podem advir dois resultados. Resultado naturalístico e o resultado normativo. Então vamos estudar. Resultado naturalístico, depois resultado normativo. O resultado naturalístico, também chamado de resultado material, se dá com a modificação do mundo exterior perceptível pelos sentidos. O comportamento do agente provoca uma modificação no mundo exterior. Pronto. Esse é o resultado naturalístico. O resultado que você percebe com os sentidos. Da conduta do agente existe uma modificação do mundo exterior. Agora vejam. Olha o que eu vou falar. E depois eu demonstro. Todo crime tem resultado naturalístico? Pensem só. Todo crime tem resultado naturalístico? Do comportamento do agente necessariamente ocorre modificação do mundo exterior perceptível pelos sentidos? Será que existe crime sem resultado naturalístico? Para responder essa pergunta, nós temos que lembrar crime material, crime formal e crime de mera conduta. Eu vou explicar para vocês crime material, crime formal e crime de mera conduta. E depois que eu explicar, eu vou colocar aqui na tela um quadro que eu trago no meu livro. Está vendo esse quadro? Esse quadro está exatamente na página 294 do meu livro. Mas depois que você entender crime material, crime formal e crime de mera conduta, aí eu vou querer sedimentar conhecimentos por meio deste quadro. Então, por enquanto, vamos entender no que consiste crime material, no que consiste crime formal e no que consiste o crime de mera conduta. Lembrando que são classificações doutrinárias do crime quanto ao resultado naturalístico. Quando alguém te pergunta crime material, crime formal e crime de mera conduta, estão te perguntando classificação doutrinária do crime quanto ao resultado naturalístico. Agora vejam, o crime material é aquele em que o tipo penal incriminador descreve uma conduta e um resultado naturalístico. E esse resultado naturalístico é indispensável para que haja consumação. Então, repito, se você está diante de um crime material, o crime material está descrito num tipo penal, composto de conduta e resultado naturalístico. Essa modificação no mundo exterior. E essa modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos, é imprescindível para que haja consumação. Rogério, me dá exemplo de um crime material, um crime em que o seu tipo penal descreve conduta e resultado naturalístico, resultado naturalístico, resultado naturalístico é indispensável para consumação? Homicídio. Homicídio é um ótimo exemplo de crime material. É um crime que tem conduta e resultado naturalístico, morte de alguém. E a morte de alguém é indispensável para que o crime seja consumado. Pronto. Agora, vamos para o crime formal. O crime formal também é chamado de crime de consumação antecipada. Nossa, Rogério, por quê? Você já vai entender por quê. O crime formal também está descrito num tipo composto de conduta e resultado naturalístico. Agora, olha a diferença em relação ao crime material. Quando eu expliquei o crime material, eu avisei que o crime material, ele é composto de conduta e resultado naturalístico, e o resultado naturalístico é indispensável para a consumação. Não falei isso? Agora, olha o crime formal. O crime formal, o tipo penal descreve conduta e resultado naturalístico, porém o resultado naturalístico é dispensável, é prescindível. O crime se consuma com a simples conduta, por isso crime de consumação antecipada. O crime formal não se consuma com o resultado naturalístico, resultado esse que apesar de descrito é dispensável. O crime formal se consuma antes, se consuma com a prática da conduta, por isso que ele é chamado de crime de consumação antecipada. Rogério, mas o crime formal tem resultado naturalístico descrito no tipo? Tem, mas ele é dispensável. Pô, mas e se ocorre o resultado naturalístico que está descrito no tipo, mas é dispensável? Eu estou diante de um mero exaurimento e o juiz considera o exaurimento na pena. Pessoal, olha um exemplo interessante de crime formal ou de consumação antecipada. A extorsão. O artigo 158 do Código Penal é um ótimo exemplo de crime formal. É um exemplo que inclusive conta com súmula do STJ. A súmula 9.6 do STJ, eu trago a súmula 9.6 na nota de rodapé 126, está aqui a súmula. A súmula 9.6 do STJ diz, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da indevida vantagem. Se o agente obtiver a indevida vantagem é mero exaurimento. E o juiz considera o exaurimento na fixação da pena. Crime exaurido ou crime esgotado plenalmente é aquele crime que tem mais do que o legislador exige. Na extorsão, o legislador se contenta com o constrangimento visando a obtenção de indevida vantagem. O crime está consumado. Se você obtém efetivamente a indevida vantagem, é mero exaurimento. O juiz considera exaurimento na fixação da pena. É um crime formal ou de consumação antecipada. O resultado naturalístico é dispensável. Tá ok? Então guardem isso. Crime material e crime formal, nos dois. O tipo penal descreve conduta e resultado naturalístico. A diferença é que no crime formal o resultado naturalístico é dispensável. Pensável no crime material indispensável. Por fim, eu tenho o crime de mera conduta. O crime de mera conduta já diz tudo. O tipo penal descreve uma mera conduta. Não tem resultado naturalístico descrito no tipo. É um crime descrito num tipo que é composto somente de conduta. Quando você lê o tipo penal, você não encontra resultado naturalístico. Exemplo clássico de crime de mera conduta, violação de domicílio, omissão de socorro. São crimes que se consumam com a conduta e, aliás, no tipo, você nem encontra resultado naturalístico. Tá ok? Joia. Pessoal, olha só. Se você entendeu isso, você já consegue responder aquela pergunta que eu fiz. Todo crime tem resultado naturalístico? Não. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Tem crime que tem resultado naturalístico. O resultado naturalístico é indispensável. Crime material. Tem crime que até tem resultado naturalístico descrito. Porém, o resultado naturalístico é dispensável. E tem crime que sequer tem resultado naturalístico descrito no tipo crime de mera conduta. Então, se o seu examinador perguntar, todo crime tem resultado naturalístico? Nananina, nina. Tem crime que tem, tem crime que pode ter e tem crime que sequer tem resultado naturalístico descrito. Olha que fácil. Depois não esqueçam de colocar, principalmente no post que eu vou fazer sobre a promoção, que eu vou fazer logo depois da live, coloquem se ficou claro, se não ficou claro, se eu fui confuso. Podem criticar, não tem problema algum. Não tem problema algum. Vamos lá. Olha, se você entendeu isso, está na hora de revisar com esta tabela. Eu trago esta tabela no meu livro, na página 294. Olha só. Eu tenho crime material. No crime material, o tipo penal descreve conduta, mais resultado naturalístico. E olha a importância do resultado à consumação. O resultado é indispensável para a consumação. Exemplo, homicídio. Já no crime formal ou de consumação antecipada, o tipo penal também descreve conduta, mais resultado naturalístico. E qual é a importância do resultado naturalístico para a consumação? O resultado naturalístico é dispensável, pois a consumação ocorre com a conduta. Apesar de dispensável, ocorrendo o resultado naturalístico, eu tenho exaurimento. O exaurimento pode servir na fixação da pena. Exemplo, extorsão e extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. É um outro exemplo. Crime de mera conduta. No crime de mera conduta, o tipo penal descreve apenas a conduta. Não há resultado naturalístico descrito. Olha o exemplo. Violação de domicílio, omissão de socorro, etc. Tá bom? Esse quadro está na página 294 do livro e ajuda a fixar. Aliás, deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou ativar os comentários e vou pedir desde logo para que vocês me digam se este quadro ajudou ou não a sedimentar tudo isso que eu falei. Me digam se ajudou. Aí, ó. Tem gente dizendo que ajudou. Legal. Estou percebendo. A Claudinha. Tá legal. Pelo que eu estou entendendo dos emojis, parece que sim, né? Isso aqui também parece que sim. Palmas parece que sim. A risada. Tá, eles eu não entendiam. A risada é sim ou não? O Gu diz que sim. A Cris diz que sim. Aí, ó. Tranquilo. Legal. Ótimo. Ajudou muito. Bom. Então, se vocês entenderam, deixa eu desativar novamente e agora nós vamos para o último resultado que eu quero estudar, que é o resultado normativo ou jurídico. Nós já estudamos o resultado naturalístico. Vamos agora para o resultado normativo ou jurídico da conduta. Eu também tenho que analisar o resultado normativo ou jurídico. Qual o resultado normativo ou jurídico? O que é um resultado normativo ou jurídico? Resultado normativo ou jurídico é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Pessoal, guardem o que eu vou falar. Se nem todo crime tem resultado naturalístico, e eu demonstrei isso para vocês, necessariamente o crime tem resultado normativo ou jurídico. Não existe crime sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Alguns países discutem, estão revisitando esse tema, se é possível crime sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando violar a norma. No Brasil ainda prevalece que não. Para que exista crime é imprescindível o resultado normativo ou jurídico. Não importa se o crime é material, formal ou de mera conduta, para que haja crime, sempre eu preciso ter lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Não existe crime material, formal ou de mera conduta que não seja crime de resultado normativo. Todo crime tem resultado normativo ou jurídico. Não existe crime sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Quando eu falo crime de lesão ao bem jurídico, eu estou falando de crime de dano. Quando eu estou falando de crime se contenta com perigo de lesão ao bem jurídico, aí eu estou falando do crime de perigo. E o crime de perigo, ele pode ser crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Está na página 295 do livro. No crime de perigo concreto, a acusação tem que demonstrar a conduta e o perigo efetivamente gerado ao bem jurídico. Já no crime de perigo abstrato, a acusação tem que demonstrar que houve conduta, que o perigo advindo dessa conduta é absolutamente presumido por lei. Rogério, me dá um exemplo de crime de perigo abstrato. Embriaguez ao volante, porte de arma de fogo, tráfico de drogas, são crimes de perigo abstrato. Basta o promotor de justiça demonstrar que você dirigia seu veículo automotor embriagado, que o perigo advindo da sua conduta, a segurança viária, é absolutamente presumido por lei. Agora, eu coloco aqui na nota de rodapé 127, eu cito a doutrina de Paulo Queiroz. Paulo Queiroz, ele entende, como muitos entendem, que crime de perigo abstrato é inconstitucional. Crime de perigo abstrato viola o princípio da ofensividade ou da lesividade. E eu acrescento, então, crime de perigo abstrato viola também a ampla defesa. Porque se o perigo é absolutamente presumido por lei, pode não haver efetivamente perigo e a pessoa vai ser punida. Isso é violar o princípio da ofensividade ou lesividade. Aliás, se o perigo é absolutamente presumido por lei, então ele não admite prova em sentido contrário, a ampla defesa está sendo ignorada. Então, muitos defendem a inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato. Muitos entendem que o crime de perigo só pode ser de perigo concreto. O Ministério Público, o órgão acusador, tem que demonstrar não só a conduta, mas o risco concreto efetivo advindo do comportamento do agente. Bom, o Supremo foi provocado a se manifestar. E o Supremo, eu cito esse julgado no HC 104, 410 do Rio Grande do Sul, o Supremo entende que a criação de crime de perigo abstrato por si só não viola a Constituição. Muito pelo contrário, pode ser um sinal de proteção eficiente do bem jurídico tutelado. Quando o legislador cria um crime de perigo abstrato, ele está querendo proteger. De maneira eficiente e suficiente o bem jurídico tutelado. Por isso que o Supremo, em que pese ter derrapado lá em 2006, 2007, quase que ele foi nessa onda de que crime de perigo abstrato é inconstitucional, hoje o Supremo é tranquilo entender que crime de perigo abstrato por si só não é inconstitucional. Pode ser sinônimo de proteção eficiente e suficiente do Estado. crime de perigo abstrato é uma estratégia importante do legislador na proteção de bens jurídicos. Embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Tráfico de drogas, crime de perigo abstrato. Porte de arma de fogo, crime de perigo abstrato e por aí vai. Compreenderam? Joia? Ficou fácil? Pessoal, com isso eu acho que você consegue entender bem esse resultado que integra o fato típico. No próximo encontro nós já vamos trabalhar o segundo substrato do crime. No próximo encontro eu já estou há muito tempo no fato típico. No próximo encontro nós já vamos para... Não, não, desculpa. Não é o próximo encontro. No próximo encontro nós vamos para o próximo requisito do fato típico. Nós vamos para o nexo causal. Deixa eu até te falar a página que nós vamos para o próximo encontro. Então no próximo encontro eu já vou estudar com vocês nexo causal. Deixa eu pegar o nexo causal aqui que eu também acabei me perdendo. Deixa eu mostrar a página que eu começo o próximo encontro. Tá aqui, ó. No próximo encontro nós vamos partir... Da página 297. Então próximo encontro, página 297, nexo causal. Aí fica faltando tipicidade. Quando eu acabar a tipicidade eu já migro para o segundo substrato do crime. Então próximo encontro, nexo causal. Fato típico tem quatro requisitos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. No próximo encontro, nexo causal. Vai ser segunda-feira que vem. O horário depois eu divulgo. Costuma ser às 11 horas. Eu vou ativar os comentários aqui. Até para eu poder me despedir de todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu já estou vendo nomes aqui que estão comigo desde a primeira live. Cito, por exemplo, a Camila. Desde a primeira live, a Camila está aqui presente. Desde a primeira live. Então isso me deixa muito feliz. Estou vendo a galera acompanhando efetivamente todas as lives. Tá bom? Pessoal, deixa eu até... O professor explica as duas correntes. Quais duas correntes? Ó, grande Almir Godinho aqui. O professor Almir Godinho está aqui presente. Legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com alguém. Será que alguém topa partilhar? Vamos ver se alguém topa partilhar essa live comigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com alguém aqui. Vamos ver se eu consigo partilhar com alguém. Eu vou tentar, hein? Vamos ver se eu consigo partilhar com alguém aqui. Deixa eu ver se eu acho o Almir. Vamos ver se eu consigo partilhar com o Almir aqui. Almir, pede para partilhar comigo aqui. Pede para partilhar comigo aqui. Vamos ver quem topa. Vamos ver quem topa. Deixa eu ver se alguém topa. Se alguém topa é só você falar. Se você apertar aí compartilhar, quer dizer que você quer conversar comigo. Vamos ver se tem alguém que topa conversar. Aí já tem aluno seu aqui, Almir Godinho. Olha que legal. Já tem aluno. O Lucas, o Lucas, ixi, saiu. É muito comentário. Não consigo ler todos. O Lucas diz, ó, já debati com o Junqueira. Ah, para eu fazer um debate com o Junqueira. É isso, Lucas? Vamos combinar, sim. Vamos começar. Gosto muito do Gustavo Junqueira. Ô, o Godinho, cadê você aí? Vamos ver se ele já pediu para entrar aqui. Vamos ver. Ai, não estou vendo o Almir aqui. Almir, cadê você? Deixa eu tentar o Almir mais uma vez aqui. Ver se ele debate comigo. Não dá. Almir, cadê você? Você tem que apertar aí para debater comigo. Deixa eu ver se alguém entrou. Ah, tem gente topando aqui. Tem gente topando. Tem gente topando. Deixa eu ver aqui, ó. Já topou numa pessoa. A Vânia diz que topa. Mas como é que eu consigo? Não estou conseguindo. Vixi, não estou conseguindo. Bom, paciência. Paciência. Com o professor Estefã também, legal. Gosto muito do Estefã. A gente vai tentar. Tentei dividir tela, não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo. Eu não acho as pessoas que toparam. Então, na próxima live, fiquem espertos. Quem topar, quem topar debater comigo, entra aqui e põe tal. Eu topo debater. Aí eu chamo vocês no final. Tá bom? Não está me dando essa opção agora, por incrível que pareça. Não está me dando essa opção. Já tentei de um montão de gente aqui, ó. Bom, paciência. Pessoal, obrigado. Fiquem espertos que agora eu vou colocar o cupom de desconto do meu penal geral. Fica com uma mega promoção durante duas horas. Tá ok? Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.